Olá, tudo bem? Eu queria te agradecer por ter chegado até aqui e queria apresentar para você o curso que nós desenvolvemos aqui, que é um curso de serpentina. Nós ensinamos aqui de maneira simples e intuitiva a você fazer a tua própria serpentina e também nós damos dicas de como você interligar essa serpentina ao teu sistema para você poder economizar energia. Já pensou você reduzir a tua conta de luz em até 40%? Isso mesmo, uma serpentina instalada no teu sistema pode reduzir, porque o maior vilão que nós temos na nossa conta chama-se chuveiro elétrico. Vem comigo e você vai ficar sabendo como economizar na tua conta de energia elétrica. Um abraço!